Fala galera, mais um vídeo aqui do canal, trazendo pra vocês aqui mais uma gameplay galera, Android Beats galera, é isso mesmo galera, Black Royale, Black Instinct galera, um Black Royale muito diferente, vocês vão gostar galera, vou fazer essa gameplay pra vocês, deixe o seu like e se inscreva no canal galera. Podem ver, tem uns gráficos muito bacana, uns gráficos muito top mesmo, é um Black Royale muito diferente, vou fazer a primeira gameplay do canal, estou jogando aqui no meu Galaxy, Galaxy Samsung S8 galera, vou pegar uns kit médicos aqui rapidinho, rifle, colete, Podem ver que os gráficos são em HD galera, Ainda não conheço o jogo, então vamos lá, vamos tentar fazer uma gameplay bacana aqui. Vai para ele, Vai para ele, Matei, foi Fial, foi, mais um vai, mais um galera, mais um, um joguinho muito bacana galera gostei muito já vamos lá vamos lá para a nossa vida tem uma bomba aqui pistola armadura média armadura média ai galera vamos lá parece que você gosta de ser gameplay submetalladora acho que vou pegar ela o cara escondido no meio do mato caramba taca a granada nele o cara escondido no meio do mato que susto que eu tomei kit médico mina plantar uma mina aqui não tem uma mina aqui no meio da os cara for se esconder ali e não se ferrar não ta outra mina aqui também vamos ver se eu vou ter sorte os cara se escondendo vem do mato aqui como que eu vou ver o cara nossa meu pelão meu a safe ta se fechando só queria aprender a correr só o cara que ele quero que ele venha pra ca pra ele explodir né explodimos eles galera explodimos eles na nossa mina puxa a safe ta se fechando vai 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 é bem divertido esse jogo galera a safe ta se fechando vamos ver o cara pegou bomba já era mais um a safe ta aqui olha o cara ta com a bomba de mim mais um cara que olha o sangue meu vai dar um vai dar um acabaram com meu colete hein ai exploraram a bomba ali vamos que nos mata ele primeiro galera é isso ai galera ganhamos a primeira hein jogo muito legal mesmo vamos lá o que nós escolhamos vamos cair, vamos lá, muito bacana, muito bacana, um jogo que eu não conhecia mesmo, um jogo muito diferente, um gráfico bacana, peguei uma pistola, vou pegar o colete mais rápido possível, agora eu sei como que corre galera, agora eu meio que aprendi a correr aqui, para correr é só apertar aquele corre, estava aqui todo perdido o fogo corria 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 vim ver o que eles tem aqui ganadola mais um galera mais um, mais um, mais um foi kit medico, três granadas carregar prêt Muita gente aqui Dá pra pegar mais bolete O bolete é muito bom Ele é muito bem-vindo Passei Caramba, os caras estão tudo camperando Aí fica difícil Os caras estão tudo camperando Isso aqui acho que é a World up Caramba, o cara não é foto Foi Aqui vamos bater Quero pegar Mais um Vamos trocar de arma aqui Vamos pegar Pegar esse rifle sniper aqui Vamos ver agora Submetalladora Submetalladora Aumentar nossa vida aqui Galera Não, joguei errado 7 metros Fiz de colete Sei que tá fechando Estou bem aqui no meio dela Da safe Vamos ver galera Vamos ver o que vai acontecer Mais um Olha o cara aqui Galera Mais uma ganha galera Espero que vocês gostarem Dessa gameplay galera Deixe seu like E se inscreva no canal galera Para apoiar o nosso canal É isso aí Vou trazer sempre mais gameplay Que eu falei para vocês Assim Narrando Algumas não narrando É Apoie o canal E deixe seu like Valeu galera Deus abençoe a vocês Galera Tchau 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 Tchau